Ora bem, Tiago, passamos-te a bola. Agora faz sentido. Sim, agora faz sentido. É uma frase nova que acabei de inventar. Foi muito bem enquadrado este passo. Isto foi um passo. É um passo. Mas o Tiago agora está mais numa de construção de instrumentos. Não sei, vamos ver. Ou ele ou o convidado. Olha, eu diria que é de construção de instrumentos, é de produção musical e é também de talento. Eu acho que o Mauro nasceu para a música. Eu ainda há pouco cheguei ao estúdio, Ritual Sonoro Estúdio, do Mauro e perguntei ao Mauro, o que é que tu não fazes na música? Ele dizia, eu até há pouco tempo não cantava, mas também já canto. No novo álbum também já canto. Para perceberem o engenho do Mauro, o Mauro inventa instrumentos. No caso, eu nunca tinha visto isto. Mauro, que instrumento é este? Isto é uma sanfona medieval. É um instrumento que surgiu a partir do século XI e foi desenvolvendo até o século XVI. É um instrumento de corda friccionada. Construído por ti. Este foi construído por mim. E adaptado também para elétrico. Sim, esta está amplificada. Consegues tocar aí um bocadinho só para nós... De repente este som remete-nos logo para a época medieval, logo para outros tempos. Além da sanfona ibérica, depois o Mauro criou este híbrido musical. Se, de repente, o Bruno mostrar um planinho assim, mais fechado, parece um cavaquinho. Mas não. Ao lado tem uma guitarra. E que instrumento é este? Este é o nome? Isto é uma cava-carra. Foi uma... Cava-carra. Foi a junção de um cavaquinho com guitarra elétrica. E porquê? Porque depois também sentiste a necessidade de criar este instrumento. Eu uso guitarra elétrica ao vivo também. E há músicas em que estou a usar a guitarra e passo diretamente para o cavaquinho. E vice-versa. E para ter tempo de fazer isso tudo sozinho, não é? Porque se não fica para ter mais um músico... Porque aqui em estúdio é fácil, não é? Metes o cavaquinho numa pista, a guitarra noutra. Ao vivo não. Ias precisar de outro músico. E não. Então criaste este instrumento. Foi. Com a ajuda do meu pai. Lancei-lhe o desafio e... Como é que se chama o teu pai? O meu pai chama-se Cristóvão Passos. Cristóvão Passos. Parabéns também ao Cristóvão Passos, que não só queria um grande instrumento, como também aqui um grande artista. Depois, sentiste a mesma necessidade com o bandolim? Sim. Aquele surgiu anos mais tarde. Este foi para aí em 2011, mais ou menos. E a bandolinar... Bandolinar. O nome, mais uma vez, da junção dos dois instrumentos. Já foi para aí três ou quatro anos depois que fizemos esse. Que é na mesma guitarra elétrica, mas de sete cordas. Tem um som mais grave. Ok. E um bandolim. E ao lado? Foi também de uma inspiração na guitarra portuguesa? Ao lado. Foi uma guitarra portuguesa que sofreu um acidente. Ela estava com o tampo partido. E... Eu, na altura, estava a precisar de um sítor. Um sítor indiano. E ainda não tinha adquirido um. Vi ali uma possibilidade de pegar no instrumento e reutilizá-lo. Criando um instrumento que reproduzisse um som muito similar ao sítor. E... Eu acho que o melhor do que falarmos do som é ouvirmos. Porque ainda há pouco o Mauro mostrou. Declarem este nome, Mauro Passos. O Mauro merece sair mais vezes deste estúdio. E atuar mais vezes fora de Passos de Ferreira. Atenção. O Mauro já recebeu tudo o que é prémios na área da música. Em Passos de Ferreira. É mesmo um gênio da música. E tem um álbum. Já vais falar sobre esse álbum que eu faço questão que promovas. Toca lá um bocadinho para nós ouvirmos. Atuas assim uma espécie de Einstein da música. Mesmo. Olha, e este álbum... Estás a promovê-lo agora. Gravaste o ano passado, não foi? Sim. Como é que chama o álbum? O álbum chama-se Vendas e Tempestades. Onde é que o podemos ouvir? Está em todas as plataformas digitais. Spotify, etc. E como é que tu descreves? Sendo que neste também já cantas. Sim, neste estou a cantar uma música que foi composta por mim e pelo Miguel Andrade, dos Apótios. Em que cantámos os dois. Foi ele que me lançou o desafio. Porquê é que não fazes as segundas vozes aqui? E acabei por começar a achar piada no canto. Foi algo que eu nunca tinha experimentado fazer. E estou a gostar. Mauro, parabéns. Pode contratar o Mauro para tocar. Pode contratar o Mauro para construir o seu instrumento. Pode contratar o Mauro para produzir ou para fazer companhia. Porque é boa gente. É sério. Nós conhecemos agora. Mesmo e é boa gente. Olha, consegues terminar só com este som de aval. Sabes porquê? Porque é do tempo da Joana Telza. Ela própria é um bocadinho de aval. Vamos a isso. A Joana lembra-se tão bem destes sons. Que saudade, que saudade. Obrigada. Obrigada, Tiago. Até eu me lembro e parece que foi ontem. Mas, é sério. Bela história. É verdade. Tiago, eu senti que tu gostaste mesmo do teu convidado. Preciso o agente musical. Mas é um grande talento. Grande, grande talento. Obrigada. Bela história e as maiores felicidades para o Mauro. E agora, second round. É, vamos à segunda ronda do jogo do Matraquilhos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.